Música Cerca de 15 mil militares das Forças Armadas vão atuar no segundo turno das eleições 2014, no próximo dia 26 de outubro. Segundo o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que coordena a Operação, 280 localidades de 15 estados vão contar com o auxílio dos militares. O trabalho nos municípios foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O apoio permitirá que eleitores possam votar em locais distantes e de difícil acesso com segurança. E também vai assegurar que a votação e a apuração dos votos ocorram normalmente. Além dos militares, as Forças Armadas também vão contar com o uso de helicópteros, aeronaves, caminhões, barcos e veículos leves. De Brasília, Carolina Rocha. Música